É Deus Que tem o comando de todas as coisas e tudo acontece conforme Ele determina Que Sua vontade é perfeita, agradável e até quando fica em silêncio Ele nos ensina A esperar e confiar que o tempo certo vai chegar É Deus quem põe na prova para depois aprovar Fica em silêncio só pra ver a nossa reação Conhece todos os nossos limites, sonda o coração É Deus quem determina o fim da prova pra honrar Ensina a gente ter experiências pra contar E o Deus que permite o deserto também estar lá Cuidando de tudo Dando livramento Abrindo o caminho pra você passar Acalmando o vento Controlando tudo Te fazendo mais forte Pra você entender Que é Deus quem te faz vencer E que nunca foi sorte Sempre foi Deus Sempre foi Deus No controle, no comando Sempre foi Deus Protegendo, te guardando Sempre será Deus Te livrando até da morte Nunca foi sorte Sempre foi Deus No controle, no comando Sempre foi Deus Protegendo, te guardando Protegendo, te guardando Sempre será Deus Te livrando até da morte Porque Ele está Cuidando de tudo Dando livramento Abrindo o caminho pra você passar Acalmando o vento Controlando tudo Controlando tudo Controlando tudo Te fazendo mais forte Te fazendo mais forte Pra você entender Que é Deus quem te faz vencer E que nunca foi sorte Cuidando de tudo Cuidando de tudo Dando livramento Abrindo o caminho pra você passar Acalmando o vento Controlando de tudo Te fazendo mais forte Pra você entender que é Deus quem te faz vencer E que nunca foi sorte Sempre foi Deus no controle, no comando Sempre foi Deus protegendo, te guardando Sempre será Deus te livrando até da morte Nunca foi sorte Sempre foi Deus no controle, no comando Sempre foi Deus protegendo, te guardando Sempre será Deus te livrando até da morte Porque Ele está cuidando de tudo Dando livramento Abrindo caminho pra você passar Acalmando o vento Controlando tudo Te fazendo mais forte Pra você entender que é Deus quem te faz vencer E que nunca foi sorte E que nunca foi sorte Sempre foi Deus 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 Sempre será Deus E que nunca foi sorte Que nunca foi Eu te amo Você foi ninguém Eu te amo Eu te amo E que nunca foi Eu te amo Eu te amo Obrigado.